A CIDADE NO BRASIL 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 bote quilo de mudiru mante case bote nulue ti wopo lo pomano mante be ue enche o lujo gokolo ue enche tomah ue enche niti mante sope adada adayi abafé koujou ou lujou afati ou loutou nilê yubaiji ou si ou lujou afati ou loutou aman ti uon wawaba l'awana ea 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 afati afati ba moudou a ea 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 a domina Sara for chegaram de bao e colom bomba cash a dona Sara for she had a ou guia a offer a new and neonati jimanna tiluti wa om any m a maricoma o en e-mail maricom a maricom a wane e-mail marquez any edema kazi in kia baba a chanda o dan fala lenny agora ou en ea d ea ea o solo no adoro simbolo ver fuma O que é isso? falo licebe eleva fau louis metade do a banha quani um fã mordi e nito luyem boulotu logo no local dunia o calivinha sobre a fio chisa chadamu a godo a dia a show she will for a lana Ah, ualai la adim. Lê ni enche se wa, eni e wa jenei kanchi e ishi, ochi ko ishi yoba, ochi kwenye rua jashe, edie e o, ema, kou lagbe kale. Ah, uan ti wa wa mua. Na e ishi wa mba, shala yige eh, inkato minini yi, inkato ve soni yi, inkato mdo ni to, kou ya wa. Elu ni o ni ishi wa diru ube. Elu ni o mi ma, oma dat, kou da ni no a uan ti wa la uan jenei, salafiya, ta si wa kou markazi, ti wa di kou takoui, uan ma, uan ma, uan ma, kwe wako, ujato saan wa. Uan ma, mudiru, ujato, ujato, kala pata, saan wa, uan ma. Asi yon pa yon, kwenye, ni mani, uan ma, kwe, olo wun da yato ni, ke du o, ke wako uan ma, uane, uan ma Starations' kili ba, yike wa kwen ma, uan ma, uafi, kiko s come ka hali ba, yii, ailingi, uan ma, uan kwe, uan ma, uan foh uh, m'were, ailingi ka sad Ende ha, Aí a minha, ela lá, ela não faz? Quando eu vi ela, ela já virou. Não. Sobra, nós vamos fazer isso, Tô e matou. Eu vou falar isso aí, né? Eu vou buscar. Eu vou falar isso aí. Sobra, eu não estou aqui. Eh, eu não sou eu, eu estou lá? Eu vou falar isso aqui. Eu não sei lá. Eu sou eu, eu sou eu. Você é o que? Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Tô fi wa jade, tô mawa sororon, latiwa, ono jina w, tse vai se kwey boutijeni. Owafe ma daulia w, baba rabita, ki ne tseko, le rabita, si babatie w, a no rabita, ki ne mi contribuja baba tie, mi no rabita. Baba le contribuja le, vi no rabita, dikama, tô afe ma doria ambabouni baba, tô fe ma doria sila w, tanywa, koru kóansi nu, Nem é confesso Como a gente. Você, quem lê o que é? O señor, AdánLá yu. O señor pronto, o nome da ligerologia por técnico quem lê a ninguém conhece essa e depois são muito mais Fikretu Inshai Adi Al-Munadwama Al-Shamila Tushrifu Al-Anshita At-Islamia Fil-Mantikota Al-Gharbiya Qued-Tahakakot Fi-Aram 1962 Al-Yed Al-Marhum Al-Sheik Adama Bdallahi L-Illuri Wafi-Aram 1964 Shat-Qudratu Allah An-Jala Ta-Wil Rؤia-Hu Hakkan Hakkan Bada An-Istashara Sohibul Fikreti Kibar Al-Aimmeti Wal-Ulamai Amthal Al-Sheik Ahmed Al-Rufai Ballu Al-Fawkiare Wa-Sheik Burhanuddin Sinusi Alaka El-Eshmeta Wa-Sheik Mahalit Abdullahi Basunu Hada Hwa Hada Hwa Urquwani Yina Olimu Kirita Sheik Chaniye Priti Lini Yina Nili Lola Khabibay Fawiyyan Wafi-Zi An-Darikuwa Mbaагa Yisbe Nam Ki Subura o que domingo vai madu do ver malo foi de banho madu do ver malo foi de banho o domingo foi o que o ver maco ele atabou o bombe do de bê madu colo encheco 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 ouro timo de 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 so e pa chata munu ou fima de lola ou maca tan so que chê pê ou an so pa wala wani madu wani madu man kaze on si chan marcas kodiak animad l'ave timonam il l'a koutou l'or lori du madu l'autom belu furo marcas c'est anton l'omba sal mout kim kamina ambilie madu at marcas on nidia no moudilou de wans son son or an babo em alo givi jo l'an tuda on an or can un babo wikbi a pash o da dan belar e morana cheque adam abilagüi ati morana cheque a mortado abu salam a baixo por adam belar em uon tovijazi bb ativa bai fedda ele kewane cheque adam no mundo pb com a bota empli tiris inútil marcas com a bota le si bad share a musim Nós temos o que chamar deさい de aqui. Nós temos o papai do consenso de undorviamento. Nós temos o que fazer o que chamar de senso dos homens. Nós temos o que falarmos com ele. Como ele era com o pai doasião, o idol, o homem não seram com ele. Mas ele não é o queports que nos ensaiam. Vamos embora. Nós estamos antecipes. Nós vamos lá nós. Nós temos aqui. Nós temos aqui. ver o professor mal sazer yeti quando sazer orotio da orotio orotio niricipsi quando papa baboni baba o che da sa lhe papa baba de v 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 mas pelo nome de Deus andeus mas halei tchau o fogo 11 11 11 11 12 12 13 14 14 14 Se lhe derrubar, se lhe derrubar, se lhe derrubar, se lhe derrubar. Se lhe derrubar, se lhe derrubar. Se lhe derrubar, se lhe derrubar, se lhe derrubar. Se lhe derrubar, se lhe derrubar, se lhe derrubar. Se lhe derrubar, se lhe derrubar, se lhe derrubar, se lhe derrubar. se tiver a heart do fê mô e xe um man, um man, um man to tossi mô na ah, kini tu mô e to, bali yinye dake na mô e xe conference o, conference o, jô me tato tiu mô e xe, wala ki kere mô e xe, tiu mô tên palê mô bô mô e xe, oh, wari enye kan to lê yinye, mô djubê abu kulong wafun mô lô kini bô bô e ni conference kini bô e xe, ti e láti vi chê yô e xòkan lari yara wani baba wafu kare mbò mwa si mar gazi, mar gazi le ti jade, an baba do lou nja founi, okolob bawa mwa mar gazi le ti jade baba wafu nou, mar gazi lò kolo po bawa ti jade, xa won an a les chêne, xe nou ou mô do, kè man soro, shikha dame lò nent jau da o ano vídeo que eu vou assistir que eu vou assistir aqui no newspaper eu vou assistir o newspaper que eu vou assistir o working